Todos os dias, o ano todo, só aqui o menor preço no Feirão Queirish em Barreiros. Até sábado, refrigerador duas portas, só R$ 799 a vista. É só aqui, só até sábado. Lava roupa seis quilos automática por R$ 499 a vista. Só aqui, roupeiro seis portas, R$ 259 a vista. Só aqui e até sábado, roupeiro seis portas, R$ 259 a vista. Móveis, eletro, celulares e informática com até 50% de desconto. É só aqui, no Feirão Queirish em Barreiros.